Olá, olá, como é que você está? Liguei a TV para aprender com a professora Karina. O que vamos fazer? Vamos fazer hoje muitas coisas legais. Sejam todas bem-vindas, crianças. Hoje nós temos história, oficinas. Hoje nós temos uma brincadeira muito legal. Está muito divertido hoje. Nós vamos hoje aprender as formas geométricas. Ah, oi! Ah, você está vindo aqui no meu avental? Vocês já conhecem? Eu trouxe hoje as formas geométricas e vou apresentá-las para você. Este é o quadrado. Ele tem quatro lados, todos iguais. Este é o triângulo. E ele tem três lados. Olha, este é o círculo. Parece uma bola. Ele é redondo. E este é o retângulo. Ele também tem quatro lados. Dois maiores e dois lados menores. Estas são as formas geométricas. Quadrado. Triângulo. Círculo. E retângulo. Crianças, as ruas, aí na sua casa, por todos os lados, nós encontramos objetos com formato das formas geométricas. Eu trouxe alguns objetos da minha casa. Vou mostrar para vocês e vocês aí vão adivinhar qual é o formato desse objeto. Vamos ver? Aqui é uma tampa de uma caixa. Quem aí sabe qual é o formato dessa tampa? Vou dar uma dica. Tem quatro lados iguais. Quem sabe? Ah, quem falou? Parabéns! É o quadrado. Agora, um outro objeto. Este aqui é um pratinho. Um prato descartável. Ele é redondinho. Já adivinharam aí, não é? É o círculo. E eu trouxe também uma tampa de uma vasilha. Quem adivinha qual é o formato? Vou dar outra dica. Quatro lados, dois maiores e dois menores. Quem aí sabe? Isso mesmo! É o retângulo. Olha, crianças! O mesmo formato? Sim! Crianças, esta brincadeira é muito legal. Vocês podem aí na sua casa procurar vários objetos que têm o formato das formas geométricas e podem fazer desenhos no seu caderno. Olha que legal! Não é? Agora, nosso outro momento. Eu vou contar uma história para a gente aprender mais as formas geométricas. O nome da história é As Três Partes. O autor dessa história é Gabriel Diniz. É uma história adaptada. Ok, crianças? Prestem bastante atenção. As Três Partes. Era uma vez uma casa. Ah, mas ela cansou de ser casa. Ela queria viver novas aventuras, novas experiências. Então, a casa resolveu desmontar e ficou em três partes. Essas três partes juntas tiveram uma ideia genial. Que tal se nós juntarmos e transformássemos em várias coisas? De repente, elas avistaram um pássaro voando. Então, elas decidiram virar um pássaro. E tornou um lindo pássaro. E foi voando, voando, voando. Quando elas avistaram o mar, Então, elas pensaram Ah, vamos virar um lindo barco para no mar navegar. Então, as Três Partes se transformaram em um barco E navegaram, navegaram pelo mar Quando elas avistaram vários peixinhos. Então, elas quiseram se transformar em peixe para no mar nadar. E elas se transformaram em um lindo peixe. E nadaram, e nadaram, e nadaram. Então, elas pensaram Toda essa água do mar molha as plantas na terra. Quando elas chegaram em terra firme, Elas decidiram ser uma plantinha. Para todos os dias serem regadas. E elas perceberam que juntas, elas poderiam ser o que elas quisessem. Assim como você, que pode decidir o que você quer ser. Fim. Gostaram, crianças, da história? Muito legal. Perceberam que as Três Partes, elas se transformaram em várias coisas. E essa é a nossa atividade. Nosso próximo momento, nós vamos ter uma oficina. Aguarde, que é surpresa. E vamos receber a nossa convidada, a professora Luciene. Aguarde, crianças. E, crianças, estavam com saudades de mim? Já estou aqui. E nós vamos fazer uma atividade muito legal. Crianças, muito legal mesmo. Observem a mesa. Vários recortes de formas geométricas. Aqui, disponíveis, folha branca. Vocês podem fazer aí no seu caderno. Agora, nós vamos fazer como as Três Partes. Nós podemos montar vários objetos, as formas geométricas. Vamos começar, Luciene? Vamos. Você já sabe o que você vai montar? Lógico que eu sei. Ah, eu também sei. E você, criança? Também? Vamos começar, Diana. Então, vamos começar? Vou escolher aqui duas formas. Já vou passar a cola. Vou pegar um círculo. Vou pegar um triângulo. Ah, eu também vou usar um triângulo. Vou pegar aqui. Eu acho que as crianças já vão descobrir o que eu vou fazer. Um retângulo. Olha o que está virando, meu. O meu já está pronto. Já, Luciene? Já. Eu vou fazer aqui agora, só aqui. Ah, você já sabe, crianças, que eu estou montando? Crianças, vocês podem montar vários objetos, as formas geométricas. Olha o meu, Luciene. Está ficando bonito. Olha, eu acho que eu já sei o que é o seu. Ui, caiu a sua canetinha. Que lindo, Luciene. Agora, eu posso colocar um cabelo. Vou desenhar os olhos. O nariz, a boca, a orelha. Não vou revelar o meu agora, vou esperar o seu. O cabelo. Olha que lindo. Está ficando muito bonito. Agora, vou fazer aqui, olha. Olha. Vai mostrar? Posso fazer uma florzinha? Pode. Vai ficar lindo também. Vou usar um círculo. Ah, mas eu vou usar um círculo amarelo. O meu já está prontinho, só esperando o seu. Luciene. Parece aqui. O céu vermelho. Está lindo. Que lindo. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Um, dois, três e... Tcharam! Eu fiz uma casa. E eu fiz uma menina. E ainda fiz uma florzinha. Viram, crianças? Ah, mas tem muita coisa que vocês podem fazer. Você pode montar um robô, se vocês quiserem. Foguete. Muitas coisas legais com as formas geométricas. Eu amo essa brincadeira. Eu também. Agora não acabou ainda não, crianças. Nós vamos fazer uma brincadeira agora. Vocês vão ter que prestar bastante atenção. Essa brincadeira também vocês podem fazer aí na casa de vocês. É o jogo das cores. E nós vamos usar a forma geométrica, o círculo. O que vocês vão precisar? Colorir nove círculos de cores diferentes. Ok? Eu tenho folha colorida. E agora, nós podemos riscar essa cartela assim. Dessa forma. Eu vou montar a minha cartela e a Luciene vai prestar atenção. Ok, Luciene? Tudo bem. Ok. Vamos começar? Cada pedacinho, eu vou colocar uma cor. Prontinho. Agora, a Luciene vai observar. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Agora ela vai ter que fazer do mesmo jeito. Olha. Será? Eu acho que eu vou conseguir. Ah, está acertando. Isto. Está ficando certinho, professora Karina? Está ficando, crianças? Está. Isso. Eu acho que eu acertei. Parabéns. Que eu coloque aqui igualzinho. Agora vai ficar mais difícil. Ela não vai ver. Ela vai virar. Ela vai ter que descobrir a diferença. Eu vou mudar as posições dos círculos e ela vai ter que descobrir onde eu mudei. Espera. Vou mudar tudo. Não pode ver, Luciene. Está bom. Não estou vendo, não. Ah, espera aí. Aqui. Aqui. Prontinho. Posso virar? Pode virar. Agora você vai descobrir a diferença. Qual é a diferença? Deixa eu ver. O azul está no meio e aqui está na parte de cima. Então você vai trocar. Eu vou trocar. Isto. O que mais, Luciene? Deixa eu ver. O rosa está aqui embaixo e o seu está aqui do lado. E o que você vai fazer? Eu vou trocar. Isto. Pode ir trocando que vai dar certo. Ela está acertando, crianças. Será que está certo? Vamos ver? É. O laranja está aqui no seu taqui. O meu está embaixo. Isto. Muito bem, Luciene. Agora o amarelo. Esse amarelo meu está aqui embaixo e o seu está aqui em cima. Isto. Agora. Está faltando um. O laranja está aqui embaixo e o seu está aqui em cima. Que legal. Acertei. Muito bem. Viram que legal, crianças? Gostaram da nossa atividade hoje? Nosso momento foi muito divertido. Muito divertido. Eu amei. Eu também. Crianças, todas essas atividades estão lá na nossa plataforma. E para acessar as nossas atividades da plataforma Smé de GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreve em nosso canal YouTube Smé de GV. Ok? Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, crianças. Tchau. 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 Tchau.